Fala aí galera, beleza? Bom, tô aqui hoje mais uma vez Pô, é foda Tem Xbox, não é fácil hoje em dia não Agora ele é foda, cara Deram esse jogo aí Nos Games If Gold de agosto Provavelmente vocês vão ver que eu postei Os outros games eu testando E esse aqui eu fui testar E não tá funcionando Não tá funcionando, a Microsoft Deu um jogo que não funciona Apertar aqui e jogar Olha lá Falando pra adquirir na Microsoft Store Beleza, vamos obter aqui então Detalhe que já tá escrito ali, ó, pro tudo instalado Vamos obter Beleza, show de bola Tá baixando ali Vamos jogar agora Tá aí, ó Esse é o jogo que a Microsoft deu Não funciona, não é só comigo que tá acontecendo Eu vi o pessoal no Facebook também reclamando Que baixou o jogo e não tá funcionando Aparentemente é só no Xbox One Quem baixou pelo 360 tá conseguindo jogar de boa E é isso aí, ó Olha que coisa maravilhosa, né Eu vi gente falando Que a Microsoft tá arrumando Falou que vai arrumar Só que a pessoa que postou isso Não postou o link de onde ela disse isso Da onde que foi Onde foi que ela falou isso Foi no Twitter Se foi na... Não sei A pessoa simplesmente fala Ah, a Microsoft falou que vai arrumar Mas onde você viu isso? Aonde? O cara simplesmente posta lá Fala qualquer... Sempre tem os caras que passam pano Sempre tem os passadores de pano Não adianta Pra mim isso aqui é uma vergonha Pra Microsoft colocar um jogo na loja Que não funciona Se não tá funcionando Não coloca na loja, caralho Simples assim Pior que deram o jogo ainda Que nem funciona Quem comprou, beleza Que o cara não funciona Ele vai lá e pede reembolso Paga 60 real Aí o bagulho não funciona O cara tem que ter o trabalho De lá e pedir reembolso ainda Arrumador de cabeça do caralho Cara Isso aqui é uma vergonha, cara Isso aqui é uma vergonha Vai entrar outro mês já E por mais que eles Foram mesmo arrumar isso aqui Não deixa de ser um bagulho bizarro Pra empresa do tamanho da Microsoft É incrível que tem ente Que passa o pano, cara Né Aí você quer jogar Você quer jogar e aí Como é que faz agora Como é que faz Já desinstalei Instalei Já limpei cachê do Xbox Já reiniciei Já fiz a porra toda Não adianta Realmente Não tá funcionando Pelo menos no Xbox One Eu vi gente aí Falando que no 360 Tá funcionando Não sei se é verdade Não sei se são outros Passadores de pano aí Mas se for Beleza Agora Pra quem pegou no Xbox One E aí Maravilha aí Show de bola Microsoft, né Microsoft Show de bola Em vez de ter pegado Aqueles 50 milhões Que pagou por mim E ter investido Na estrutura Na loja Do bagulho Né Ter feito um trabalho Da hora Não Vamos Nós vamos dar um dinheiro Pro Ninja aqui Acabou a porra do Mixer Ninja ficou com o dinheiro Ficou por isso mesmo Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza E aí Os consumidores Mesmo da Microsoft Que tão ali Ajudando Mês a mês Assinando Games with Gold Live quer dizer Assinando Game Pass Dando feedback Tem gente aí Que é preview Pra ajudar Nos bagulhos aí Lembrando que Quem é preview Se o Xbox Dá algum problema Tá fudido Eles não cobrem não Então o cara Tá ali sendo de cobaia Tá usando o Xbox De cobaia Se dá algum BO Então é E aí Esses caras aí Os consumidores mesmo Se foda Vamos dar uns lixo Pra eles aí Se funcionar Funcionou Se não funcionar Foda-se também Deixa lá Se funcionar Aí ó Aí ó Que beleza Que beleza Eu quero jogar Não consigo Então não vou poder Trazer aí O Red Faction 2 Aí que maravilha Olha Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa É um É uma coisa É precisar que eles arrumaram A loja Dos games aí Da retro Tudo Ficou da hora Ficou bom Quando o bagulho é bom A gente tem que falar Na verdade É um elogio assim Que na verdade Isso aqui era pra estar Desde quando eles colocaram Os jogos Na retro Já era pra ser assim Agora dá pra enviar Jogo de 360 Xbox Classic Como presente Dá pra comprar agora Com gift card Graças a Deus Mas isso já era pra ter Desde quando eles colocaram Esses jogos Na loja Agora no final da geração Que eles estão colocando Olha que bizarro 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 cara Bizarro Microsoft É outro nível Meus amigos É outro nível Né Puta que pariu Puta que pariu É isso aí Tenho que encerrar aqui Não tem o que eu posso fazer Não consigo jogar Vou desestalar essa porra Não sei se vai funcionar Ou não Pra você que fala Que Microsoft Falou aí Não sei o que Que vai melhorar Deixa o link Pra mim aí Quero ver Se eles falaram isso mesmo Porque eu procurei Não achei lugar nenhum Gente falando Mas não achei lugar nenhum Os passadores de pano É foda Fanboy é foda Não adianta Pode ser Acontecer A pior coisa do mundo E não adianta Então é isso Vou encerrar por aqui Até a próxima E fui